Com a sala de aula montada na sala de estar, Rita Pinheiro prepara-se para iniciar uma aula de ciências da natureza com alunos do 6º ano da Escola Doutor Costa Matos, em Vila Nova de Gaia. Tudo bem? Que saudades de ver sem máscara, não é? Olá, Rui! Tudo bem, Rui? Olá! Olá, Joaninha! Tudo bem? Sim, professora. O primeiro dia de ensino à distância da professora arrancou às 8 da manhã e já lecionou duas aulas num formato que diz não ser de todo o ideal para o processo de aprendizagem. É muito difícil lecionar matemática à distância, muito mesmo. Então a parte de geometria é muito complicada. Manusear o transferidor com um passo é muito complicado. Utilizarmos vídeos, fazemos nós, mexemos, escrevemos no quadro, na mesa digital, faz-se assim, faz-se... É, quando estão a ver, colocam a ponta seca e rozam o compasso. É muito mais lento, não é? É muito mais lento. E isso reflete-se de alguma forma nas notas, por exemplo, nos momentos de avaliação? Reflete-se. Não é de toda situação ideal. Rita tem dois filhos, um deles também em ensino à distância. Ser professora e mãe em tempos de pandemia significa, por vezes, temer pelo desempenho eficaz entre uma função e outra. Como professora e como mãe, tenho esse receio, porque não é de toda situação ideal e as aprendizagens podem não ficar bem consolidadas como é o pretendido. Especialmente nos anos de exame. Não têm as provas de aferição, eu penso, ainda o governo não disse nada, que talvez serão ou anuladas como o ano passado, ou adiadas, mas as aprendizagens não ficam devidamente consolidadas. Teste uma sessão espírita, mas fala, estás aí, já chegaste do além. Apesar de tudo, Rita Pinheiro acredita que este regresso ao ensino à distância está a ser mais fácil. Os alunos adaptaram-se e contam já com a experiência do teleensino da primeira vaga da pandemia. Está ali, não tinha visto. Estou aqui, professor. Estou aqui, professor.